O velho daqui ele não aguenta mais não? Não aguenta não, que eu não quero ele. Mas sim, de verdade, se fosse ele não aguenta não. Que lasso. Não aguenta rápido isso não. Ele falando velho em chute, falando com a língua enrolada, mas nem... É... Ele era tão sem vergonha, deixava pobre da velha dentro de casa. Vixe, ainda é gareiro ainda. Deixava pobre da velha lá, trabalhando, tenta condenar na roça. Ia dar um cheiro no cangote desse homem. Nem que eu fosse uma puta, eu não queria o homem daquele. Deus me livre. O homem tá escarrado mesmo. Pra mim ele tá escarrado e reescarvado. Mas se pegar a senhora pega ele morre. A porta feia, sofria, trabalhava na roça. E o diabo do velho, chegava do cabaré e ficava lá. A velha me contava tudinho. E a senhora não contava pra velha não que ele ficava atrás da senhora? Ele nunca deu no meu pé. Agora isso não tá bom. Uma vez que eu via com ele no ônibus, ele deu o ônibus. Ele vê você tá perto de mim, eu saio de pé dele, você tem na outra cadeira pra trás. E ele ficou só de fiscando. Não, ele é sem vergonha, eu não tô falando. E os filhos dele sabem que ele é sem vergonha. Ele é, ele é safado. Pra cantar a mulher não troca de camisa. E mais não aguenta uma pressão com a velha? A velha dele? Não, com a senhora. Eu me livre, rapaz. Eu deitar com o homem daquele eu... Eu matei... Antes de eu deitar. É perto daquela... F*** F***